Oi, minha gente! Mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Glorinha e hoje, mais uma vez, eu vim trazer o passo a passo de um procedimento que a gente fez aqui no salão, que acho que foi eu que fiz esse cabelo aí todinho. E gravei todo o passo a passo pra vocês. Se você é novo por aqui, já se inscreva aqui no canal, deixa um like nesse vídeo. Eu sei que eu não tenho sido fiel em postar os videozinhos todo dia, mas é porque, gente, tá muita correria aqui no salão. Eu tô atendendo os atrasados ainda do mês de dezembro, aí nem sempre eu consigo gravar. Aí, às vezes, eu consigo gravar, não consigo editar. Mas o que dá pra fazer, vocês sabem que eu sempre faço, né? Pronto, vamos lá. Hoje, nesse cabelo em específico, eu quero mostrar pra vocês o que acontece quando a cliente não te ouve. Essa cliente, ela mesmo sabe que ela não me ouve. Ela mesmo chega dizendo que fez as coisas erradas, porque eu não deixo. Mas, assim, isso não faz com que eu tenha raiva da minha cliente, eu fico chateada com ela de jeito nenhum. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá o cabelo dela. E aqui no canal, acredito que vocês não vão lembrar, mas ela já é minha cliente há muito tempo. Mas ela tinha um cabelo bem cheio, bem grande, e hoje tá totalmente diferente. Por quê? Ela começou fazendo comigo alisamento. Quando ela chegou a fazer alisamento aqui no salão, o cabelo dela era natural, totalmente cacheado, e ela só fazia o alisamento. Do meio pro fim, ela cismou em pintar esse cabelo, mas eu não pinto. Aí, eu chamei ela, orientei, olha, eu não faço a coloração. Não, eu não pinto, assim, entre aspas. Eu não concordei em pintar, porque o cabelo dela tava bastante ressecado. Aí, eu expliquei pra ela, né? Porque tem cliente que eu pinto. Aí, eu expliquei pra ela, olha, não, a gente não pode pintar, o teu cabelo não vai suportar, é muita agressão. Ela mesma pintou. Ela comprou a coloração e ela fez. Quando ela voltou pra mim, ela voltou com esse cabelo todo quebrado. Por quê? Não em cima, embaixo, nas pontas. Porque era onde tava ressecado. Então, você tinha já uma química ali, você colocou outra em cima, que age totalmente contrário da que tinha. Então, assim, deu muito ruim. Aí, eu falei pra ela, olha, não era pra tu ter feito. Aí, parei com a progressiva nela, fiz um botox, eu acho. Fiz alguns tratamentos. Ela também compra, né, os produtos pra poder cuidar em casa. Mas, enfim. E aí, veio a consequência, né? Ela não parou mais de pintar. De lá pra cá, ela pinta direto. E ela mesmo pinta. Ela compra a coloração e faz na casinha dela. E volta pra alisar e depois pinta de novo. Mas, toda vez que ela sai daqui, ela sai me enganando. Ela diz assim, eu não vou pintar mais. Eu digo, tá certo, confio. Quando ela volta, eu volto com ele mais preto. Enfim, esse não é o foco, né? Não tô expondo a minha cliente. Tô só conversando com vocês. Porque ela sabe, né, das coisas que ela fez. Ela sabe que eu reclamo. Não, minhas clientes tudinho. Todas as minhas clientes sabem que eu brigo quando elas fazem as coisas que eu digo que não é pra fazer. Mas, no caso dela, o que que eu quero mostrar pra vocês? É as consequências de quando você não ouve a cabeleireira. E, tipo, nós, como cabeleireiro. O que que a gente deve fazer em relação a isso? Eu, no meu caso, se eu ver que não dá pra fazer o procedimento no cabelo dela, eu não faço. Olhem que eu tô fazendo um retoque de raiz, né? Mas, se eu ver que não dá pra fazer, eu não faço. Não faço. Eu explico pra ela, olha, não devia ter feito isso. Não devia. E pronto. Mas, as consequências de você não ouvir a sua cabeleireira, é só sua. Tipo, o cliente, né, que eu tô falando. Nós que somos cabeleireiros, a gente tem que fazer o melhor. A gente tem que orientar, a gente tem que dizer o que é certo, o que é errado. Mas não tem como a gente enfiar na cabeça da cliente de que ela deve fazer. E pronto. Esses dias, gente, eu vou até contar um caso pra vocês. Eu tava no mercado, e aí eu escutei uma pessoa, né, que eu sentei, né, no mercado. Eu escutei aqui uma mulher do meu lado mandando um áudio pra uma amiga dela. E nesse áudio, ela tava falando que achou que a profissional fez o cabelo dela. Olha que coisa, que ironia. Bem do meu lado, né? Ela tava falando lá da cabeleireira que fez o cabelo dela. E ela disse que achou que a cabeleireira errou, porque o produto passou mais de 30 minutos no cabelo dela, progressiva, e que essa progressiva tinha formol, que ardia muito o olho. E ela disse que o cabelo dela tava danificado, que é a culpa da cabeleireira. Aí a amiga dela, que tava falando com ela no áudio, perguntou como era que ela cuidava do cabelo dela, né? Se ela usava, ela disse, não, mulher, eu só lavo e passo condicionador nas pontas. Sempre fiz assim. Então, ou seja, é uma pessoa que não tem cuidado com o cabelo, mas a culpa foi toda da profissional. A culpa foi toda levada pra profissional pelo fato de que ela tinha feito um procedimento químico. Mas a falta de cuidado, como que você só lava um cabelo e passa condicionador, sendo que você tem procedimento químico e espera que ele fique maravilhoso. Só em você lavar e condicionar, entendeu? Então, mas só que a minha função é orientar. Onde foi a falha dessa cabeleireira, dessa mulher, né? Que eu ouvi ela mandando o áudio. A falha dela foi em não ter orientado. Adora, como é que você cuida do seu cabelo? Antes de começar a fazer o procedimento, o que você usa no seu cabelo? Quando ela dissesse, olha, eu só uso shampoo e condicionador, ela ia lá e dizia, pronto. A partir de hoje, você vai ter que usar mais do que isso, porque senão você vai colher as consequências. Minhas clientes, elas são informadas disso antes de fazer o cabelo. Depois que ela faz, ó, tanto que você dizer que ela volta, né? Ó, essa cliente aí, ela fez o cabelo comigo. Ela pintou o cabelo, danificou e ela voltou pra cá. Por quê? Porque ela sabe que o dano que ela tem não foi causado por mim e nem por falta de informação minha como cabeleira dela. Então, ela sempre vai voltar, porque ela sabe onde era que tava o erro, porque eu passei as informações certas pra ela. A atitude errada não foi minha. Então, assim, a gente segue. O vídeo de hoje, eu tô fazendo só um retoque, vocês viram o retoque aí. Mas a minha função aqui, o que eu mais queria nesse vídeo, era passar pra vocês isso. Por mais, por tudo que é mais sagrado. Você que é cabeleiro, informa a tua cliente os pós e contra. Por mais que a gente queira fazer, ah, não, eu quero fazer o procedimento, eu tô precisando trabalhar. Por mais que você queira, informe pra sua cliente o que vai dar certo e o que não vai dar certo, o que ela tem que fazer depois. Porque é melhor pra você, nem que ela dê pra trás. Nem que ela diga, vixe, não, então vou ter que gastar tanto assim, eu prefiro não fazer. É melhor do que você deixar a sua cliente sem informação e ela depois culpar você. Como foi o caso da pessoa que eu tava ouvindo, né? Ela culpou a cabeleira. Provavelmente a cabeleira não tinha culpa nisso, porque foi só um procedimento. E o tempo de ação do produto, com certeza, fica mais do que 30 minutos pra fazer uma progressiva. mas, enfim, né, ela foi realmente culpada por não ter deixado as coisas claras, bem esclarecidas. Não tem como você fazer um procedimento químico no seu cabelo e não tratar e ter um cabelo saudável, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. Os produtos que eu uso aqui, vocês encontram aqui na descrição do vídeo. E é isso aí, um beijo e até a próxima. E aí E aí E aí